São João Paulo II, rogai por nós! Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao podcast do Campus Feeding. Hoje nós vamos tratar sobre o Corpus Christi e temos algumas pessoas muito especiais aqui. Eu sou Bruno Olivieri, sou missionário da rede também, trabalho na Diaconia e fui convidado para apresentar mais uma vez o podcast. Então vamos lá, apresentem-se aí. Eu sou a Laiane Amorim e sou missionária da Rede de Missão já vão fazer cinco anos. Na verdade já falo, né? Cinco anos. E sirvo no Núcleo da Coenonia, sou coordenadora de um dos grupos de estudo online e também faço parte do Núcleo de Oração. Olá, meu nome é Alexandra, eu tenho 28 anos, sou professora e atuo no Núcleo de Formação, no grupo de estudo junto com a Laiane, no Núcleo de Eventos Externos da Missão, no Núcleo da Diaconia. E é uma alegria estar aqui para partilhar com vocês. Bom, me chamo Matheus, eu sou missionário na Rede de Missão há um pouco mais de três anos. Eu também sirvo no Núcleo de Formação e participo da coordenação do grupo de estudo para casais de namorados, o Dating, na Capela São João Paulo II. De bola, só lembrando também que eu sou casado com a Paulinha e eu acho importante ressaltar isso porque existem muitos casais que são acompanhados e é interessante mesmo. Eu também sou casado, né? Se for para falar. Não, e é importante também essa questão. Show de bola. Então, gente, para a gente começar já a entrar necessariamente no tema, nós temos a ideia de que Corre para os Críticos é pensado por muitas pessoas como só uma festa, né? É uma celebração, talvez, da igreja e as pessoas passam na rua, reconhecem, mas não sabem exatamente o que é. Vocês conseguiriam pensar uma forma de explicar isso melhor para quem não tem tanta intimidade assim? Então, justamente para que elas busquem saber o que é, né? A festa de Corpus Christi não nasceu junto com a igreja. Ela não nasceu junto com a Eucaristia. Mas em um tempo em que a Eucaristia estava sendo deixada de lado, Santa Juliana teve uma visão em que aparecia a lua com uma faixa. Essa lua, depois de um certo tempo em oração, em discernimento, ela olha para ela e entende que é a Eucaristia e percebe que não existe nenhuma festa litúrgica na igreja para celebrar mesmo a importância do significado do que é a Eucaristia. E por conta da descrença de muitas pessoas também, de não acreditar que ali está o corpo de Cristo. Aconteceu na Itália também, um padre que não acreditava na hora da consagração, a hostia começou a sangrar na mão dele. Então, esses dois milagres, esses dois momentos, foram presenciados por o então Papa Urbano IV, que, a partir disso, sentiu-se chamado a fazer uma festa, a fazer, em um momento do nosso ano litúrgico, reservar um dia para celebrar essa grandiosidade desse sacramento. E não era para fazer de qualquer jeito. Todo mundo precisava saber que o corpo de Cristo estava ali. E como é que chama a atenção das pessoas? Enfeitando, enfeitando as ruas. Então, o tapete que muitas pessoas participam, que tem ali o projeto e traz material de casa. Eu tive a graça de participar uma vez da confecção do tapete. Aquilo, para mim, foi muito grandioso. Saber que eu estava preparando algo para o nosso rei passar. Foi muito bom. Você estava, Matheus, no dia? Estava também? Ah, lá eu não estava. Trabalhando no sol lá. Como se fosse uma marca ótima, foi incrível. A marca do Corpo de Cristo, né? E eu lembro que foi um momento, assim, de vida fraterna. Um momento em que a igreja estava reunida para fazer vários jovens. Sim, muitas pessoas ajudam, né? E se leva palha de um lado e terra para o outro. E aí, falta de um, você vai no vizinho e fala, ô irmão, tem palha marrom aí? Pô, não, só tem um prata. Mas aquele ali tem. E aí, nossa, viu? Passa cola aí, passa cola aí. É, exatamente. E todo mundo se ajuda. E o importante é que o tapete fica pronto no final, né? E fica muito bonito. Eu lembro das fotos aéreas, eu fiquei impressionada de vê-la. Nossa, eu estava lá. Muito bonito. Então, assim como eu que participei a primeira vez, tive a oportunidade de preparar isso para nosso Senhor, pessoas que não são católicas, que só conhecem Corpus Christi muitas vezes porque é feriado, e elas não trabalham, elas têm um momento de passar ali perto daquela celebração e entender que algo está acontecendo ali. Então, a semente é lançada naquele momento, né? Acho, desculpa, eu acho interessante comentar também que, diferente dos nossos irmãos protestantes, né? Eles não entendem que Cristo realmente está na Eucaristia. E isso, logicamente, muitas vezes é visto por eles como, sei lá, né? Uma blasfêmia, algo do tipo, sei lá. Uma idolatria, né? Exatamente. É mais a idolatria. Só que, ao mesmo tempo, quando eu já presenciei também a festa, né? Lá na esplanada e tal, e você vê que tem muitos deles que se admiram. Tipo, caramba, que negócio bonito, sabe? E tal. E talvez seja, de fato, algo que a igreja torne extremamente público, né? Tipo, estamos aqui. Tipo, o Corpus Christi está aqui. E por mais que muita gente não seja adepta, porque não entende, eles usam, né? Usam como feriado, fica de boa em casa e tal. Sim. É interessante. É interessante, né? Ressaltar, como a Xanda falava, essa festa, a solenidade, ela foi instaurada pelo Papa Urbano IV, né? Por meio de uma bula. E no ano de 1264, ele esteve presente nessas duas ocasiões. Se não me engano, ele era diácono na arquidiocese que Santa Georgiana de Liege estava. E ela teve essas visões. E foi numa revelação ali, privada, que ela teve, que tocou profundamente o coração dele e falou, não, algo precisa ser feito, né? E também, ele já era Papa, quando teve esse milagre eucarístico do padre, né? Que não acreditava na eucaristia. E aí, com isso, ele, por meio desse decreto, ele cria essa solenidade. E assim, é um decreto muito curtinho. E é muito apaixonado o jeito que ele escreve. Ele escreve de uma forma, assim, de alguém que ama a eucaristia profundamente. Em muitos momentos, ele cita, assim, aqui está a nossa salvação, está o consolo para a nossa alma, a nossa verdadeira alegria. Porque, por meio de um alimento, o homem, ele é sepultado. Ele vai à morte, como a gente vê lá no Gênesis, né? A imagem da maçã, né? Aquele símbolo. E agora, por meio de um alimento, vem a vida. Então, o que a gente perdeu ali, no princípio, no começo, Jesus, ele vem restaurar, né? Toda a criação vem, restabelecer a nossa amizade. E assim, entra a morte ali naquele alimento, mas ele fala que, por meio dele, nós teríamos a vida. Que o corpo dele é o alimento verdadeiro que nos daria a vida. Porque ele é o caminho da vida, né? Então, é muito interessante o jeito que ele coloca. E ele cita também, ali no final, toda essa questão de que deve ser um ato que as pessoas vejam. Que todo mundo tem que ver a fé da igreja. Porque Jesus, quando ele vai falar com Santa Juliana, ele fala que essa deve ser uma festa, essa festa que celebra o corpo eucarístico dele, deve ser uma festa para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. E, então, isso, de fato, e é muito legal que ele coloca, todos os fiéis, ele coloca assim, caros católicos, se preparem para isso. Nas paróquias, padres, estimulem os vossos fiéis a se confessarem, a receberem dignamente, porque é justamente uma festa para reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Então, que seja um dia, de fato, que a gente tenha essa preparação verdadeira. Ali, essa festa, ela deve ser celebrada na quinta-feira, após as oitavas de Pentecostes. E é um tempo de graça. Um tempo que a gente tem que se unir a Jesus. Por quê? Porque o Senhor deseja se unir conosco. Isso me lembrou muito Santa Teresa de Calcutá, que ela fala assim, por que nós devemos nos entregar a Deus? Porque Deus se entregou a nós completamente. E a gente vê isso muito claramente na Eucaristia. Que o Senhor quer estar conosco. quer que nós nos assemelhemos a Ele. Porque ali, unido a Ele, a gente é transformado por essa graça. E algo muito interessante que o Bruno falava assim também, que justamente que deve ser um ato que as pessoas vejam. O Papa Urbano, ele usa um termo que eu achei sensacional, assim, na Bula. Que ele falou assim, que isso deve ser feito publicamente para confundir e refutar a hostilidade dos hereges. Então, assim, ele quer mostrar. A gente crê nisso. É a nossa fé. Assim como a gente tem a ladainha dos santos durante a missa, todo dia é celebrado o dia dos santos. Cada santo tem o seu dia. E aí, a gente ainda tem o dia de todos os santos. Por que a gente não tem uma festa para celebrar o corpo de Cristo? Só a Eucaristia, né? É o dia dela. É, exatamente. Porque a igreja nasce da Eucaristia. É naquela quinta-feira ali que vai nascer a igreja, vai nascer os sacramentos. Por que a gente não tem que ter essa devoção especial? Por que não tem um dia que realmente os nossos olhos estejam voltados? E aí, justamente, essa importância da preparação. Ele recomenda que se confesse. Fala que aqueles que receberem até dignamente, participar da Santa Missa, ele tem todos uns pré-requisitos. E que, assim, nós receberíamos indulgências também para a nossa alma. E, como o São Paulo vai falar no livro dos Coríntios, que a gente tem que ter esse discernimento ao receber o corpo de Cristo. Porque é um dia para reparar. E o corpo de Cristo é tão ofendido. Tem tantas ofensas. E é um dia que a gente realmente se dedica a isso para que isso não seja a causa da nossa condenação, como o São Paulo diz. Cada um examine a sua consciência para que, quando comungado o corpo de Cristo, não esteja bebendo da própria condenação. Então, de fato, é um dia que deve ser olhado com muito carinho, muita devoção por nós católicos. Eu acho que... Pode falar, desculpa. Não, só eu ia falar, assim, ela falou, né, dessa fala apaixonada do Papa e tudo mais. E aí, estava assistindo alguns vídeos. O professor Filipe Aquino, ele até fala, né, de São João Crisóstomo, que ele fala que Jesus nos ama quase que doente de amor. É uma citação que tem em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, e fala que o esposo doente de amor pela esposa, né? Então, tipo assim, esse quase que doente de amor, Jesus está doente de amor para conosco, né? De quer estar conosco. Lucas, quando vai falar da Santa Ceia, ele cita uma expressão, né? Quando Jesus fala, ele fala assim, eu desejei ardentemente estar convosco nessa Páscoa. E assim, Jesus fala isso todo dia para a gente, né? E a gente vê nas missas dominicais que a gente pode ver esse desejo de Jesus de estar conosco. Ele deseja ardentemente estar conosco. Então, essa questão de falar apaixonado não é uma coisa que comece em nós. Na verdade, é só a gente retribuindo esse desejo, né? Então, tipo assim, é nós vivendo essa festa de Corpus Christi como a retribuição desse desejo ardente que Jesus tem de estar conosco. Eu acho muito interessante como São João Crisóson, ele é muito específico e muito certeiro nas palavras que ele usa. Inclusive, a oração de preparação para a comunhão é muito forte dele. Vocês já pegaram para ler, assim. Mas olha que interessante. A palavra doente, ela tem um significado que hoje em dia, acho que o senso comum já perdeu, assim. Inclusive, se a gente perguntar para uma pessoa pelo senso comum, qual é a diferença de doente e enfermo? Às vezes você quebra ela no meio, né? Ela não sabe a diferença. Mas a palavra doente, ela está vinculada à palavra dor. Então, por exemplo, uma pessoa que está enferma, mas não sente dor, na teoria, a gente não deveria falar que ela está doente. Então, alguém doente é alguém que sente dor, né? Então, é um amar que causou dor em Cristo. E, tipo, é um Eros tão forte que levou a se entregar, né? Então, é pontual, cara. É, tipo, um amor que dói. Porque ele passou por isso, né? E sentir que esse amor não é, tipo... É engraçado quando a gente fala, é óbvio que é pela humanidade, né? Mas quando a gente usa essas nomenclaturas tão distantes, né? Tipo, a humanidade, né? A gente esquece que é, tipo, eu. Que é a gente... Pessoal, né? Pessoal, individual, né? Então, é um amor que doeu em Cristo por mim. E aí, não tem como não querer isso, amar de volta, né? Porque se é um amor que impacta de uma forma tão violenta, nesse sentido, a gente se sente tão meio constrangido com isso. É um amor desconcertante, né? Ele desconcerta a gente, né? Exatamente. Esse desejo ardente de Deus por nós. Eu acho que um ponto que, já que também caminha pra esse lado, né? Que a gente pode conduzir, seriam as experiências de comunhão, assim. Acho que uma das experiências mais fortes que eu tive foi no Decor. Que a missa foi celebrada, né? E tal. E na hora da comunhão, claro que tem toda a parte emotiva da comunhão, né? Que eu senti. Muitas pessoas falam que não sentem e tal, mas não é o mais importante, obviamente, né? Mas é bonito quando acontece também. E eu acho que eu me emocionava mais de conseguir enxergar as pessoas comungando e ficar pensando, caramba, olha o tanto de gente que vai de encontro ao corpo de Cristo, tipo, real. Porque não é só uma memória, né? A gente sabe disso. Então, tipo, ou tanto de... Tipo, quantas pessoas são tocadas literalmente por Cristo naquele momento. E, cara, eu me emocionei absurdamente nesse dia. Tipo assim, só de olhar. Aí, claro, né? Depois do meu momento de oração e tal. Mas é muito sinistro. Se a gente começar a observar isso nas missas, já fica diferente. A gente já começa a realmente rezar com isso, né? E vocês tiveram já uma experiência assim, forte? Então, eu também tive uma experiência parecida. Foi na Jornada Mundial da Juventude, em 2013. Teve uma missa com o bispo, num colégio lá. Eu nem lembro muito bem onde era e tal. Era perto onde a gente tinha ficado. E aí, veio meio que aquela dúvida que o padre teve, onde teve o milagre, né? Eucarístico. Eu falei, mas será mesmo? Aí eu pedi, não sei, eu dou algum sinal, né? Aí eu esperava, no mínimo, anjos tocando trombeta. No mínimo, assim, pô, baixo. Era o sinal que eu precisava. O passarinho voando, chuva de rosa. É, tipo assim, uma pomba branca. Parabéns, tá na minha frente, assim, ó. Sumido, nada. Uma bola de fogo, entrar na bruna. Expandiu o coração ali, de leve. E aí, tipo assim, eu fui, entrei na fila da comunhão, como gay. E foi muito louco, assim. Essa questão que você falou, né? Que o sentimentalismo não é o mais importante, não é pra ser. Mas quando acontece, é muito bom. Por quê? Você tem uma experiência que é sua. E aí, a partir daquele momento, eu também tive essa experiência sentimental, até. Que teve arrepios e tudo mais. Deu uma crise de choro que eu não parava de chorar. E, tipo assim, me senti profundamente amado. E nada foi dito em relação a isso. Foi, tipo assim, uma experiência muito pessoal. Minha, com Deus. E aí, a partir daquele momento, eu falo, né, que essa experiência foi importante pra mim, porque ninguém mais me falava. Tipo assim, qualquer pessoa pode vir falar o que for da Eucaristia. Eu sei a experiência que eu tive e ninguém tira isso de mim. Então, foi uma experiência que eu tive com o corpo de Cristo que já era. Tá na minha vida. Ninguém tira isso de mim. Você pode falar o que for. Pode embasar a teologia que for contra o corpo de Cristo. Tá. É o que você acredita. Eu vivi isso. É verdade pra mim. Entendeu? Então, pra mim, foi muito forte essa experiência. E, desde então, eu nunca mais duvidei, graças a Deus. É muito importante as experiências empíricas, né? Porque elas consolidam a nossa fé, muitas vezes. Elas ajudam a gente a ter uma fé firme, né? De rocha mesmo, assim. Acho que eu não me lembro, assim, de nenhuma experiência grandiosa como a de vocês, assim, né? Daquele momento, esse start. Mas... Às vezes é porque você nunca duvidou, só que é boa. Não, muito pelo contrário, assim, né? Até porque eu não tive uma educação, assim, dentro da igreja. Então, eu nunca tive essa questão de ter ele, né? De ter Jesus verdadeiramente presente e tudo mais. Mas eu lembro que eu sempre ficava, assim, meio constrangida quando tava diante da Eucaristia. Porque eu ficava sempre me perguntando, assim, o que eu devo falar pra eles, sabe? Tipo assim... O que eu falo quando eu comungo? Eu agradeço, louvo, canto? Não sei, né? Ficava todo naquele questionamento. E, às vezes, sempre... Assim que eu me converti foi muito intenso, assim, o princípio de conversão ali na igreja. Foi muito intenso esse momento. Sempre estava ali nas quintas-feiras na adoração eucarística. E... Só que, às vezes, numa postura muito... Isso é normal, sabe? Nada muito... Ah, é Jesus! E, às vezes, num comportamento até meio indiferente de... A postura, não sei o correto. E eu lembro que, uma vez, eu li um texto que falava, assim, né? Que até mesmo... Isso foi bem forte pra mim. Que até os demônios se colocavam de joelho diante de Deus, né? Diante de Jesus Eucarístico. Então, o nosso coração, ele precisava ser firme mesmo diante de Deus. De ter um comportamento firme. De professar a fé mesmo. Ainda que eu não sentisse nada. Porque, de fato, eu acho que... Eu não tenho experiência em sinais que, naquele dia, eu sentia. É óbvio que, às vezes, Deus permite umas consolações, né? De vir a comunhão, aquele consolo da presença dele. Mas, às vezes, não. E tem uma oração, é um canto, né? De Santo Tomás de Aquino, que é o Adoro Te Devote. Que é um dos cinco hinos que Santo Tomás, ele compôs justamente a pedido do papo urbano. E é um cantico, assim, lindo. Que foi justamente pra festa, né? Do Corpus Christi. E ele fala, assim, é... Não vejo as chagas como Tomé as viu. Mas creio que és o meu Deus. E é lindíssimo, assim. Acho que super indico, num momento de adoração, rezarem isso. Porque, às vezes, quando me vinha essa ausência de... Senhor, eu não sei o que falar. E de não colocar numa postura indiferente ele mesmo diante dele. De dizer isso. Ainda que eu não tenha esse momento de vários sentimentos, isso e aquilo. Mas me dá essa capacidade de acreditar. De crer firmemente, né? Eu até estava conversando ainda agora sobre a vida de Santa Tereza. Porque ela foi uma mulher que passou muitos anos num deserto imenso. Que não sentia nada. Mas ela tinha uma fé na Eucaristia. Uma devoção eucarística tão profunda. Tão profunda, tão profunda. Que nada abalava. Ela estava super doente no hospital, no final da vida. E ela pediu que colocasse um sacrário. E aí os médicos falavam, assim, que ela ficava o dia todo olhando pra aquela caixa. E era o que mantinha a vida dela. Então, de fato, assim, talvez não tenha tido isso tudo. Mas uma coisa que eu peço a Jesus sempre é que me mantenha a fé na Eucaristia. Que me dê a graça de recebê-lo verdadeiramente. De adorá-lo, assim, de todo o meu coração. E de reconhecer que ele é meu Deus. É o próprio Jesus mesmo, né? Diz pra... Meu Deus, me deu um branco absurdo agora. Só tomé. Diz assim, feliz aqueles que acreditam, que creem sem ver, né? Sem tocar. Então, é tipo, é isso na realidade. É a nossa geração, né? Nós, né? Nós, é nós aqui. Eu tenho, desde sempre, eu tenho uma característica muito minha. De que as coisas precisam ser explicadas pra mim, né? Eu gosto muito de saber o porquê das coisas. Quando eu sei da história de uma pessoa, aquela pessoa se torna diferente pra mim. Porque eu entendo porquê que ela é daquele jeito, né? E quando eu penso na minha caminhada com a Eucaristia, eu volto lá na minha primeira comunhão. E eu lembro que eu chorava muito. Eu chorava muito quando eu fui receber pela primeira vez. E rola... Não sei se com vocês foi isso, mas eu chorava e tinha uma confusão. Eu, gente, por que eu tô chorando? E esse gosto... Não tô entendendo que gosto é esse na minha boca. Eu tinha 10, 11 anos na época. E aquilo ali passou, né? Fiz a primeira comunhão, enfim. O próprio Catecismo diz que ali há um crescimento na fé à medida em que você vai recebendo os sacramentos, né? Na caminhada. E eu nunca tinha percebido o tanto que a Eucaristia era importante pra mim. De fato, não me doía participar de qualquer jeito da missa. Não me doía ficar muito tempo sem a confissão, porque, ah... Ah, eu não vou me confessar, eu só não vou poder comungar, tá tudo bem. Então, com muita tristeza eu falo isso, né? Porque o meu coração tá disparado, sério. Eu não sei por que isso. Mas quando nos foi tirada a Santa Missa, nesse tempo da pandemia, e que eu tava calculando aqui, foi março, abril, maio, as missas voltaram no início de junho. Foi perto da festa de Corpus Christi. Então, a gente não poderia ter a festa na esplanada, né? Mas quando as missas voltaram, e eu pensava o tempo todo, durante as missas online, que era batata, assim. Eu ligava lá o computador pra assistir a missa só, e eu assistia a missa na minha casa. A panela caía, o cachorro latia, o cachorro que não late latia, a música começava a tocar. E eu, senhor, como que eu vou me concentrar nisso, né? Eu não conseguia me alimentar da palavra naquele momento. E como eu estava doente, eu estava triste naquele tempo. E quando as missas voltaram, eu falei, meu Deus, me tira. Tira tudo, mas não tira isso, né? Porque eu pude voltar, ter uma frequência maior de participação da missa. E todas as vezes, no momento de ação de graças, eu falava, obrigada por hoje eu conseguir estar aqui, sabe? Porque foi muito dolorido não ter. Então, hoje, quando a fraqueza vem de ter uma preguiça, de não querer ir à missa, de, infelizmente, ter um lado humano que reclama do padre, que quer ir em determinada missa e não quer ir na missa daquele determinado padre. Estou tentando curar isso, gente. Eu lembro que algo que eu pensava que não pudesse acontecer, que era me tirar a missa. Por que vão tirar a missa? Não faz mal ninguém, né? Me foi tirado. Me foi tirado. E eu tenho muito medo disso ser tirado de novo. Então, hoje, eu busco estar em estado de graça, busco estar frequente ali nessa comunhão, porque eu sei que, sem isso, eu não posso ficar. Porque, no dia que eu fiquei sem, doeu muito. Me fez muita falta. De um jeito que eu não imaginava que faria. Então, de ter ali essa dificuldade de acreditar na Eucaristia, ao mesmo tempo desdenhar dela, de ficar longe. Ah, você ficou tanto tempo fora da igreja? Que pena, né? Parabéns pra você. Mas isso não me doía. Foi doer muito quando eu não podia, quando eu não podia escolher. Quando me tiraram a oportunidade de escolher. Porque antes era assim, ah, eu vou ou eu não vou. Eu que decido. Mas agora não tem igreja nenhuma aberta, eu não posso participar. Então, foi muito triste, né? Então, hoje, eu faço memória desse período. E lembro da festa de Corpus Christi, que foi assim... Eu lembro das pessoas chegando, porque estavam com medo. Todo mundo com aquelas máscaras e não podia encostar em ninguém. E toma banho de álcool e limpa a cadeira. E eu ficava muito alegre quando eu via muita gente chegando. Eu, vem, vem, vem. E tinha quantidade limitada de gente pra entrar. Aí o senhor vai dar o espaço. Porque a gente não vai mandar ninguém embora. Porque me revoltava. Como assim? A gente gasta a vida evangelizando esse povo, tentando trazer pra igreja. Aí agora eu vou lá falar, infelizmente, querido, você não pode entrar aqui. Então, eu ficava com esse misto de emoção, né? Porque eu queria que todos estivessem presentes. Eu queria que, no menor tempo que fosse possível, as pessoas perdessem esse medo. Porque até esse medo seria minimizado com a participação do sacramento. Até essa esperança na vida eterna, essa vontade de ir pro céu, aumentaria se elas voltassem a participar dos sacramentos. Então, com a Eucaristia hoje, o meu sentimento é esse. De que eu sou extremamente dependente dela. Quando me tira, me dói. Tira uma parte de mim, né? E bendito seja Deus que eu acordei antes, né? Acordei no momento oportuno em que eu pudesse aproveitar. E que mais pessoas possam voltar pra casa desse jeito, né? Possam voltar a Roma, né? Pra ter esse encontro e esse transformar de vida. É, porque assim, né? Você, durante a pandemia, conseguiu ver a importância, né? E quantas pessoas se acomodaram, né? Então, tipo assim, viu essa realidade da falta de missa presencial. E eu falo, nossa, mas em casa é muito melhor. Não sei nem porque que eu ia. Nem pega o trânsito, né? Nem pega o trânsito. Eu posso ficar assistindo o sofá e pausar pra pegar uma pipoca. Tudo, muito demais. E aí, assim, quantas pessoas hoje ainda não veem essa importância, né? Você falou no início que a festa de Corpus Christi foi instituída por causa da necessidade. Porque as pessoas já tinham se esquecido da importância da Eucaristia. Hoje nem precisa, né? Todo mundo vê plenamente a importância da Eucaristia hoje na nossa vida. Essa festa é mais importante hoje do que nunca, né? Assim, nesse período pós-pandemia, onde as coisas ainda estão voltando ao normal. E aí, tipo assim, aumenta o caso. E aí, meio que dá uma instabilidade. Escola já parando de funcionar. É, exatamente. E aí, assim, quantas pessoas ainda precisam se encontrar verdadeiramente com Jesus pra sentir essa falta, né? Desse Jesus que ardentemente deseja começar a Páscoa conosco. Se antes era importante a gente ir pra Esplanada, esse ano... Tem que levar bandeira. Só explica, é porque quem não é de Brasília, a gente tá aqui toda hora... Ah, Esplanada, Esplanada, Esplanada. Que Esplanada aqui é o centro, é a praça da cidade. É onde moram e trabalham, né? Aquelas pessoas que, geralmente, as pessoas mesmo não gostam de acompanhar o trabalho delas. É o lugar onde os políticos ficam, né? E é, geralmente, o lugar onde as pessoas fazem referência à Brasília. Porque é perto da Catedral. Mesmo não sendo Brasília. Até porque Brasília é muito maior que só o centro, né? Mas sim, a Catedral fica lá e faz todo sentido ser lá. Sim, e aí lá que tem esses eventos, né? Esses atos, assim. E quando o Bruno falava sobre o sentido de doente, né? Da dor. Eu ficava pensando, assim, no sacrifício da cruz, né? Porque a Eucaristia, ela retoma todo esse sentido, né? Do Senhor que se dá inteiramente. Só um detalhe. Lembrando que Cristo, ele não sofre isso tudo de novo na Eucaristia. Porque existem heresias levantadas nesse sentido. Que as pessoas, elas condenam a missa por não entender isso. Mata Jesus todo domingo. É, como se a gente estivesse matando Jesus todo domingo. E entrando mais nesse sentido, né? Agora, da missa, né? Que a gente pode falar. A gente falou aqui dessa questão da Eucaristia, de tudo. A gente entra justamente nesse sentido. Que a Eucaristia é celebrada no contexto ali da missa, né? Da liturgia, tudo isso. E isso que o Bruno falou é muito interessante. Que até o Papa João Paulo II fala isso, né? Que a missa, ela torna presente o sacrifício da cruz. Ela não acrescenta nada, né? Ela não vai acrescentar, ah, Jesus está sofrendo de novo. Não, ela torna presente. Jesus mesmo quis que nós celebrássemos isso. Fazer isso em minha memória, sabe? Então, é a presença dele ali que a gente está tendo todos os dias, né? E aí o Bruno falava nesse sentido da dor, né? Do sacrifício e tudo mais. Que da cruz, isso nos retoma tudo isso. A cruz que na missa a gente vai celebrar, né? Não somente celebra. Às vezes tem essa confusão. Ah, a missa é sacrifício ou é banquete? Não sei o que, fica assim, né? Um debate. Aí a igreja vem e fala, é sacrifício e é banquete. Os dois. Então, assim, é a presença dos dois ali. Se Cristo, que ao mesmo tempo é sacerdote, altai e cordeiro, por que a missa não pode ser sacrifício e banquete? Exatamente. E aí, quando ele falava disso, eu fiquei pensando, né? E aí o Papa João Paulo II, o São João Paulo II, fala assim, né? Que a Eucaristia, ela não é somente um dom, apesar de ser muito precioso. Ela é o dom por excelência. Porque Cristo se dá. É o dom de si mesmo. É a sua humanidade que está presente ali. Então, quando a gente vai celebrar esses mistérios, assim, vai pensar no sentido dos sacramentos, né? Todo sacramento que a gente vai estudar, até o Matheus falando, assim, sobre isso, desse esquecimento, é necessário antes, é uma evangelização, né? Uma nova catequização do povo de Deus, mas também que alcance os corações, né? Não só no sentido, assim, de que tenha um conhecimento intelectual, no sentido, mas de alcançar os corações de alguma forma, de uma... de tornar presente Jesus na vida desse povo, né? E sempre que a gente vai estudar sobre os sacramentos, a gente vai ter sempre essa presença do mistério da cruz com o mistério da ressurreição, unidos ali, naquele sentido. E o profundo desejo que Jesus tem de se unir a nós. Então, quando a gente vai falar todo esse sentido, assim, da missa, qual é a importância disso, qual é a importância da Eucaristia, pelo menos, assim, vocês falando de tudo isso, a Xanda falou da primeira comunhão dela, e eu fui me lembrando da minha, né? Eu não tinha noção nenhuma do que era a Eucaristia. Não tinha. E, assim, eu falo isso com muita dor. Porque quantas vezes eu comunguei indignamente? Eu não sabia, eu achava que era um pãozinho, que a gente ia lá na fila, e é isso, beleza. Tinha igreja que tinha, até o pãozinho pras crianças, então. Não tinha, tipo assim, eu não sei se... Não sei, essa aí eu não peguei. Provavelmente ainda deve ter em alguma paróquia que faz isso. Que tinha, tipo assim, o padre abençoava um pãozinho, mas era um pãozinho mesmo. Acho que era de uma bisnaguinha. É, de uma bisnaguinha real, era a bisnaguinha abençoava e dava pras crianças. E aí, do nada, trocou o pão só, né? Tipo assim, não tem esse entendimento e tudo mais. E aí parece que é só o mesmo pãozinho abençoado, só que um pão diferente. Sim, e aí quando eu faço memória disso, né? Da minha vida durante muito tempo comungando, sem confissão, sem nada. Com uma vida totalmente, assim, desregrada. Sem vida eclesial, nada disso. Sem busca de virtude, de nada. Eu ficava assim, quantas vezes não ofendi Jesus, né? Recebendo dessa forma, deixando a casa tão suja pra ele adentrar, né? Acho que esse é um bom sentido de explicar, né? De pensar na comunhão e tudo mais. E aí, quando eu me dei conta disso, eu senti muita dor por isso, né? E é justamente, não é qualquer coisa. Não é um apêndice na minha vida. Não é algo que eu posso hoje ver a missa pela televisão. Ah, tanto faz eu comungar ou não comungar. É a minha vida, é a minha comunhão, a minha alegria, como o Papa falava assim. É, de fato, ele fala assim, né? Que não tem como conter as lágrimas. Eu acho que isso puxa já um ponto muito importante, que é pensar a Eucaristia como o ápice da missa, o ápice da celebração. E eu também, acho que eu já até comentei isso em podcast, né? Que eu tenho uma origem católica pela minha avó e minha mãe, mas protestante pelo meu pai. E acaba que tinha muita confusão em relação a isso na minha cabeça, né? E todas as vezes que eu compreendia algo, entre aspas, litúrgico, seria sempre pelo que meu pai me explicava. E ele sempre mostrava pra mim que, assim, nos cultos protestantes, o centro é sempre o ensinamento da palavra, né? E aí, tipo, ainda assim, muitas vezes é questionável porque cada um interpretava e tinha cada um o seu ensinamento, né? Mas na missa, a gente tem as duas etapas. De fato, né? É uma parte litúrgica que, obviamente, é totalmente voltada à Eucaristia, mas ela ainda passa, obviamente, pela palavra. Então tem o ensino do caminho, né? Da Sagrada Escritura e tem totalmente a outra parte voltada, de fato, pra Eucaristia. E quando eu entendi que o ápice não era necessariamente uma instrução intelectual, mas o próprio Cristo mudou tudo. houve, de fato, um olhar muito mais atento da minha parte pra missa do que eu achava. Então, quando isso veio à minha cabeça, eu já pensei, cara, não dá pra você assistir só de casa. Porque se é Cristo que tá lá te esperando, você vai falar, ah, beleza, vou ficar vendo aqui. A vez de longe, pô, de longe tá de boa. Mas ele tá querendo que você esteja lá, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho disso também. Tipo, beleza, existe toda a instrução litúrgica da missa, né? Mas toda ela é voltada para a Eucaristia. E como é que vocês enxergam isso nesse sentido? Tem alguma ideia? Não, é interessante isso, né? Eu acho que vai também de encontro ao que eu falei sobre essa experiência, né? Porque, assim, um ensinamento, ele pode ser refutado por uma heresia e tudo mais. Tipo, assim, não que a heresia vai ganhar, mas, assim, podem ter dois pensamentos em relação... Contra-argumentação, né? É, uma contra-argumentação e tal. Então, tipo assim, o intelecto por si só não se basta, eu acho. Eu acho que é necessário essa experiência com o próprio Deus. E aí, a fé nos ajuda nessa experiência. Porque aí não é mais alguém te falando de alguma coisa. Não é mais, assim, uma experiência de um terceiro que você olha e acredita. Não, mas é o próprio Deus. E aí, precisa ter esse conceito de sacramento muito bem fundamentado. Assim, é uma coisa visível. Existe uma coisa visível, mas que manifesta uma coisa invisível. E isso, não necessariamente, como a gente já falou, precisa ter sentimentalismo. Não precisa ter choro, não precisa ter arrepio. E a maioria das vezes não tem. Eu falo da minha experiência, foi uma vez. Quantas vezes eu já comunguei sem sentir nada exterior. Mas com piedade, né? Mas com piedade, né? Com preparação. Então, aquela hora que a gente entra na fila, eu sempre gosto de lembrar da esposa que vai em direção ao seu esposo. Tem até uma música, né? Com uma noiva que caminha ao altar. Então, tipo assim, nossa! Isso arde o coração na hora. Porque eu olho assim e falo... Meu Senhor e meu Deus. E tipo assim, e a cada passo eu vou chegando mais perto. E nisso, o coração vai se enchendo. E aí, eu faço uma oração que eu aprendi na consagração, né? Pelo método de São Luís de Monfort. Que, mãezinha, quem me dera eu comungar o vosso filho com a mesma preparação com o que estava da senhora. Infelizmente, pra mim isso é impossível. Então, comungue em mim. Ajuda a comungar o vosso filho de uma maneira mais perfeita. Me ajuda a encontrar o meu noivo, o noivo da minha alma, de forma mais perfeita. E aí, quando você chega, tá lá. Jesus te esperando. Então, tipo assim, são coisas que nos ajudam a comungar de forma mais piedosa. E não levar, tipo assim... Tem gente que entra na fila da comunhão cumprimentando a galera que tá na frente, entendeu? Fala, galera! Opa, tudo bom? Tô aqui de novo. Não, sabe? Tipo assim, foca. Aquele é o ápice da liturgia. Você e Jesus. Você recebe, volta pro seu lugar e entra em intimidade com ele. Isso não tem preço. Isso é impagável. É uma experiência que quem tá em casa não tem. Infelizmente, você não tem isso. Você pode rezar, ter aquela comunhão espiritual, mas aquela experiência você não dá. E como é engraçado, assim, que realmente quem tá centrado em receber Cristo, tá olhando pra Cristo, tá com o olhar voltado pra Cristo, ele não se preocupa com as outras pessoas, né? Por exemplo, acho que diferente de você, de fato, admirar o ato de Cristo e de encontro com cada um, como eu falei que eu me peguei rezando nisso, né? Mas eu já tive momentos de impiedade nesse sentido. Tipo assim, ao invés de eu estar feliz que as pessoas estão indo com o lugar, eu tô julgando o cara. Fala, aquele lá não podia estar indo. Não, aquele lá, certeza. Aquele ali não dá, né? Aquele ali não dá. Certeza, certeza. E aí, tipo assim... Ainda bem, obrigado, senhor, por não ser que nem aquele. Legal. Então, tipo assim, é mais um exemplo também, nesse sentido, do que não se fazer, né? Tipo assim, beleza. Não sai conversando com a galera que tá na fila, porque além de você estar distraído, você tá distraindo o outro. É, tá prejudicando o outro. Mas também, tipo, nesse sentido, olhe pra Cristo, cara. E pra você mesmo. Eu estou com a casa organizada pra receber, e o irmão que tá do meu lado, deixa ele ter a reflexão dele, cara. Tipo, não julga isso, né? Até porque, se ele estiver indigno, isso é uma coisa dele com Deus também. Então, eu acho que é importante também ter essa reflexão, porque muitas pessoas vão pra fila, às vezes, com ignorância, né? Às vezes elas não sabem de fato, como a Laí falou que por um tempo ela não sabia, eu também não. Então, às vezes pela ignorância, Deus age no coração daquela pessoa e converte. Por misericórdia, né? E a gente que tem a ciência e tá julgando fulano, a gente tá se julgando. Exatamente. A gente tava cometendo um pecado maior do que aquele que tava cometendo um pecado do ignorância. Então, é muito importante, lógico, essa exemplificação ampla aqui, mas pra que a gente, de fato, tenha o olhar no lugar certo. Né? Eu lembro que quando pequena, eu dormia muito na missa, né? E eu achava muito legal quando eu conseguia terminar a missa toda e eu tinha dormido a missa toda. Eu falava, nossa, hoje foi bom, né? Minha mãe. Nossa, mas você dormiu a missa. Essa missa deu uma paz, dormi ela toda. Mas o momento em que eu costumava acordar era no momento da comunhão, né? E eu ficava muito curiosa. Eu perguntava pra minha mãe, por que a gente não pode ir lá também? O que eles estão recebendo? O que eles estão fazendo? Né? E saber que, nesse momento, nós seremos testemunhas também para aqueles que não sabem o que estão fazendo ali. Às vezes foi obrigado por alguém, às vezes as crianças que só têm ali a visão muito mais sensível, então elas vão ficar vendo, elas vão ficar curiosas pra saber o que é. Então, a nossa postura diante disso, não que nós vamos ali para um desfile para ser exemplo pra alguém, mas acaba que é uma consequência ser o exemplo para eles, né? E eles desejam isso. Na minha escola, tem a catequese dentro das aulas, né? Então, as crianças em determinada idade, elas recebem a primeira comunhão. Então, isso se torna ali o ápice pra elas dentro do processo de crescimento, né? Não tem formatura, tem a primeira comunhão. Então, eles sabem que crescem, que, vamos dizer, passam de fases, de fase, quando eles se tornam mais responsáveis a ponto de receber essa primeira Eucaristia. E eles vão me falando, nossa, professora, eu quero, tá chegando, vai acontecer. E eu falo, sim, mas você tem rezado? Você tá se preparando pra isso? Como sim? É, você precisa aprender a rezar todos os dias, você precisa entender sobre os dez mandamentos, você precisa, enfim, ensinar o que é, aprender o que é realmente o corpo de Cristo, porque você não pode ir lá de qualquer jeito. E aí, eles ficam, assim, intrigados, como assim? E aí, ao mesmo tempo que vai surgindo essa curiosidade, eles estão passando pela história da salvação. Então, pensar que nós devemos fazer memória da história da salvação também, porque é a nossa história, né? Foi prometido um maná para o povo de Israel que passava, que saía daquela escravidão e que eles alcançaram isso. E nós temos isso diariamente, né? Então, que quando a fé ficar um pouquinho mais fraca, quando estiver um pouco mais difícil, que possamos ser aqueles que vão fazer memória, né? Que vão olhar para aquilo ali, por que que eu estou aqui? Por que a gente precisa se questionar? Por que que me foi concedida a graça de participar dessa missa? Por que que hoje eu vou receber o corpo de Cristo? É porque eu sou muito amado e Ele quis se fazer em mim. Ele quis habitar essa sujeira, porque Ele nasceu em Estrebaria. Ele não nasceu na maior maternidade, cheia de luxo. Ele nasceu no meio da sujeira mesmo. Por que que Ele não iria querer nascer em mim, né? Ele quis e Ele disse isso para mim. Então, eis-me aqui. Faça-se em mim, né? Entre em mim e me ajude. Me ajude a crescer, me ajude a me converter para que cada vez mais eu seja digna de te receber. Sabendo que sem ti eu não sou nada. Não sou nada. Com você eu sou um pouquinho a mais só, mas eu ainda vou continuar precisando de você para crescer em virtude, para aturar aquela pessoa que está me atrapalhando a poder me vencer, acordar todo dia e entregar em oração, enfim. Ele se faz aqui todos os dias conosco para que nós não nos esqueçamos do quanto Ele nos ama, do quanto Ele deu a vida por nós. e para nos dizer, olha só, a sua vida vale a pena. Seja útil, né? Me leve para as outras pessoas. Não guarde isso para você. E, na boa, é muito difícil ficar parado quando você sabe de tudo isso. Porque em muitas situações de minha fraqueza, mesmo vendo algumas amigas que não são católicas, por exemplo, tendo uma vida totalmente diferente de mim, eu paro e falo, cara, por que eu... A vida dela está maneira, né? Elas estão se divertindo bastante. E aí eu olho e falo, nada do que elas têm se compara àquilo que eu tenho. Isso aqui é suficiente para mim. E no dia que eu duvidar disso, aí Deus dá um jeito de me encontrar, de alguma forma. Ou Ele manda alguma criança me fazer uma pergunta, ou Ele manda alguma formação específica dentro da missão, né? Então, o tempo todo, Ele está com saudade de nós. Então, que tenhamos sempre saudade dEle. E que a gente não queira ficar um só dia sem recebê-lo. Assim que... E ainda mais nós aqui de Brasília. Nós somos muito beneficiados. Porque temos missa todo dia. Eu fiquei chocada quando descobri... É fácil ser católicos aqui em Brasília. É, tem confissão todo dia. Tem adoração em qualquer lugar. Tem adoração perpétua. Você tem. Mas nós somos conhecidos como arquidiocese, que é sacramental, assim, né? Que as pessoas têm muitos sacramentos o tempo todo, assim. E isso é tão sério que, pra mim, esse era o normal. Até eu conhecer uma comunidade que tinha missa uma vez no mês. Eu... Oi? Uma vez no mês? E eu que tenho todo dia, sou assim? Não, não. Não tá certo. A avó da minha esposa, ela disse que, às vezes, assim, tinha que esperar o bispo passar na cidade pra casar, pra poder ter, tipo, uma missa maior e tal. Quando tinha o padre, era uma missa pequenininha. Aí, pra que muita gente pudesse realmente frequentar, tinha que ser, tipo, uma missa em um ambiente aberto. E era só quando o bispo passava. Então, tipo... Cara, tem situações que são muito mais difíceis. É outra realidade, né? A gente não tem nem ideia do que o povo passa. Isso que a Chanda falava, né? Que Jesus tem saudade da gente. Eu escutei uma coisa de um padre, uma vez que me ajudou muito a entender o sentido, assim, da Eucaristia, sabe? De uma forma pessoal, assim, muito simples. Mas ele falava, assim, né? Que Jesus, sendo o verdadeiro Deus e também sendo o verdadeiro homem, enquanto homem, ele sentiria saudade de nós. Porque a saudade, ele é um sentimento humano ali, né? Dessa questão do toque, do estar presente. Então, ele queria permanecer conosco de alguma forma. E esse é o corpo dele. Ele está aqui. É presença viva. Um dia, em um dos estudos que nós fazíamos, um dos nossos irmãos falou assim, é, porque praticamente a gente toca Jesus, né? Praticamente. É tocado por ele. Eu falei, não. A gente toca Jesus. E é tocado por ele, porque até o Jax Filipe, que é um autor muito bom, assim, a gente está lendo um livro agora que é Aprender a Rezar para Aprender a Amar. Ele se utiliza muito, né? Desse sentido do tato para explicar sobre a oração, tudo mais. É bem legal. E ele fala que o tato, ele é o único sentido que permite reciprocidade. Porque você pode olhar sem ser visto. E você pode ali estar, ouvir algo e tudo mais, mas aquilo não adentrar, sabe? Realmente ali no seu coração, enfim. Mas o tato, não. Quando você toca algo, você é tocado por ele. E assim é a Eucaristia, né? Quando nós tocamos Jesus, nós somos tocados por ele. E isso... Eu fiquei assim, chocada, quando escutei, né? Tipo assim, nossa, a saudade, né, Jesus? Não é só... Não... É só eu que tenho saudade dele. Ele tem saudade de mim. Mais ainda, né? Mais ainda. E aí, e Santa Teresa fala, né? É impossível Deus esquecer da gente. É impossível. É impossível ele passar um dia e ele não desejar ardentemente que nós estejamos com ele, né? A gente que às vezes tem esse péssimo hábito, né? De esquecer dele. E aí, algo que eu escutava esses dias também do Diácono falando, né? De um testemunho. Acho que uma das irmãs falou sobre Santa Teresa de Calcutá. Ela já é muito velhinha, assim. Não tinha muitas forças e tudo mais. Aí disse que ela estava adorando ali, né? Na capela. E aí chegou uma pessoa para falar com ela e tudo mais. Aí a irmã pegou e fez uma reverência, assim, muito rápida para Jesus. E foi chamá-la, né? Madre, tem uma pessoa querendo falar com você e tal. E aí ela pegou e tá. Tá bom, vamos lá. Ela levantou. E, assim, muito frágil. Ela parou. Fez uma geneflexão, assim, demorada diante de Jesus. E ficou. Ela pegou na mão da irmã e fez com que a irmã também ficasse. E ela falou, você nunca mais passa na frente de Jesus sem fazer uma reverência verdadeira a Ele. Porque nenhuma pessoa é mais importante que Ele. Nenhum compromisso é mais importante que Ele. Assim, então, a gente passa a ver essa fé firme que ela tinha, justamente, assim, que nos ensina mesmo. Essa fé na Eucaristia de passar e de fazer essa reverência. E eu lembro que, depois que Ele me falou isso, cada vez que, às vezes, eu ainda não corrigi totalmente esse ato, assim, de estar com pressa e tudo mais, mas cada vez que eu lembro, poxa, tem que passar e tem que fazer, assim, que é o meu Senhor, né? É o meu Deus. Não posso me comportar dessa forma na frente dEle. Eu vi uma humilhão uma vez, eu acho que foi do Padre Paulo, não tenho certeza, que ele está falando assim, cara, justamente, né, a ideia de que se você encontra Deus, você entende a dimensão, que entender Deus é impossível, mas você entende simplesmente um pouco do conceito da palavra, a sua vida não pode ser mais igual. Então, tipo, parece simples, mas no dia a dia é muito difícil isso ser interiorizado, né? Mas é basicamente isso, cara. Como é que você vai passar na frente de Deus rapidão assim que eu tenho que sair, né? Tipo, é Deus, né, de fato. E eu acho que isso foi uma das coisas que, obviamente, Cristo pensou na instituição da Eucaristia, que é deixar com que Deus, eu, né, no caso ele, estivesse presente e fosse um sinal visível também da presença dele, né? Então, eu acho interessante que na Sagrada Escritura diz assim, quando Cristo vai instituir, né, tipo, isso é o meu corpo. Ele não fala isso representa o meu corpo. É, tipo, é. E ele falava, tipo assim, beleza, só estarão no céu aqueles que comerem do meu corpo. A galera simplesmente foi embora. Sim. Tipo, muita gente achou essa palavra muito dura e saiu. E aí, ainda Cristo virou para os apóstolos e falou, e aí, vocês não vão, não? Então, tipo, não é brincadeira. Tipo, não é uma parada que, ah, eu acho que é, ou então, aquela galera acredita que é, tipo, a gente acredita. Não é necessariamente um ato só de fé. Tipo, é um ato de fé, obviamente, né, acreditar que Cristo está no Cachio, mas é porque é verdadeiro. É, e assim, ele não deixa de ser porque eu não acredito. Exatamente, isso, é isso que eu queria dizer. O sacramento tem esse peso, então, tipo assim, eu acreditando ou não, Deus é ali. É Jesus. É, é eficaz em si mesmo. Então, tipo assim, não depende da minha fé para ser. Eu vou ganhar os méritos, a graça, pela minha fé, mas aquilo não deixa de ser, a Eucaristia não deixa de ser Jesus por eu deixar de acreditar, né? Exatamente. E aí, tipo assim, você lembrou, né, da, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, e aí, mais para trás, João 6, né, que é o, é, quando Jesus fala da Eucaristia, é o discurso, né? E aí, antes disso, acontece a multiplicação dos pães, aí depois, ele aparece para os apóstolos, é, no barco, onde ele anda sobre as águas, e depois ele faz o discurso da Eucaristia. E aí, é interessante, que eu ouvi também, né, isso não é de mim não. Lógico que não, você acha que eu sou de ser gênis livre? João 6, 13. Ah, não, João 6, 13. É, o professor Filipe Aquino até falou, é, que assim, primeiro, Deus, é, mostra o seu poder, é, sobre o pão, sobre a matéria, né? Ele multiplica os pães. Depois, ele mostra o seu poder sobre o seu próprio corpo, de andar sobre as águas, e acalmar as tempestades. Depois, ele fala, sobre a Eucaristia. Se ele tem um poder sobre o pão, e tem um poder sobre o seu corpo, ele tem um poder de transformar o pão no seu corpo. Nossa, incrível. E aí, é, e ele vai falar, tipo assim, e meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Não é uma coisa pra simbolizar, não é uma coisa de faz de conta, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. A comunhão, é o próprio Deus que se faz comida, né? E aí, ele até fala, imagina a humilhação, de um Deus, que tem todo o seu esplendor, toda a sua glória, se fazer comida, pra entrar em nós, de modo físico, por meio da nossa boca. Olha que humilhação de Deus, e tudo isso pra se fazer presente, né? Pra cumprir aquela promessa que ele fez, falando, eis que estaria convosco até o fim dos tempos. E a forma que ele encontrou, foi se fazer comida, pra que nós pudéssemos receber, de forma física. Então, cara, é lindo, é lindo como Jesus foi falando, como Jesus foi se revelando, e revelando esse mistério, que é a Eucaristia. E eu acho que é tão profundo, que por mais que a gente reflita, e vai tendo alguns insights, que ajudam a gente a visualizar um pouco, né? Do que é o mistério, mas a gente vê que não são poucos motivos. Tipo assim, não é um propósito. Por exemplo, estarei convosco até o fim dos dias. E logo, né? São várias coisas. Então, por exemplo, o desejo ardentemente de estar conosco, a ideia de se fazer presente, a ideia de estar conosco, nesse sentido físico, né? A ideia de responsabilidade de um toque. Tipo assim, muita gente também, eu acredito que, se converte na primeira comunhão ali, verdadeiramente, porque fala, caramba, Deus está comigo aqui, né? É algo que ajuda a gente a entrar em estado de oração. Então, é mais um cuidado também. Então, são tantos elementos que não justificam, obviamente, né? Porque que lógica é essa que justificaria Deus, né? Mas, tipo, que ajudam a gente a entender a dimensão do que acontece. E eu acho que a dimensão real a gente só vai ter no céu, né? Tipo assim, pra vir aquelas explosões, assim, de cabeça. É, é por isso que a gente fala, né? É o mistério da nossa fé. Exatamente. Por isso que ali, depois da consagração, né? Que fala, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, né? Então, há um mistério nisso tudo, né? Que nós nunca vamos conseguir esgotar. Até vocês falando sobre isso, a passagem, né? Porque ali, naquele momento que Jesus fala que o corpo dele é a verdadeira comida, o povo falou, ixi, esse cara está louco. É doido, é que eu vou tomar o sangue dele. É, tipo assim, não quer isso. Vamos, vai virar todo mundo canibal aqui. Não, eu vou embora. E muitos deixaram Jesus. E é muito, é uma das minhas passagens preferidas, assim, que Jesus olha para os discípulos, lá para os apóstolos e fala, e aí, vocês também não vão, não? Aí, Pedro, aí ele, o Pedro também, né? Faz um ato de fé de, Senhor, aonde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, assim, eis a nossa fé, né? Eis esse mistério grandioso que basta nós nos colocarmos ali na presença, que ele vai transformando toda a nossa vida. E, assim, acredito que aqui todos nós podemos dizer que a vida não é a mesma sem ele, né? Assim, que algo mudou, né? Como o Matheus falava, eu comungava e tudo mais, não tinha, é óbvio que era eficaz, eu recebia Jesus, tudo bem, não estava bem preparada, isso era ruim, mas quando eu passei a entender também, quando eu me dispus para que Jesus começasse a me ensinar isso, que a igreja começasse a me formar, né? Quando eu me deixei formar pela igreja, encontrei também irmãos para partilhar isso, os frutos começaram a surgir, né? E hoje eu sei que quando eu olho para ele, e não posso comungar porque não estou bem preparada, o coração dói, de alguma forma, assim, né? Porque antes era muita coisa, ai, não posso comungar, eu tenho que comungar, porque se eu não comungar, meu Deus, as pessoas vão saber que eu sou pecadora. É tipo isso, tipo isso. Aí a gente foi, eu vou ficar sozinha na cadeira, todo mundo lá, eu não, meio gatinho. E agora, assim, há uma dor, assim, é óbvio que Jesus permite, né? Na Santa Missa, a gente comungarmos com a sua palavra também, né? Há casos, de que pessoas não podem, né? Comungar por N motivos, enfim, que não cabe a nós também julgar, né? Nem entrar muito bem sobre isso, mas o Senhor permite também que a gente comunique a sua palavra, que a sua palavra gere algum fruto, né? Ali a gente tem a mesa, tanto da palavra, quanto da Eucaristia, no Santo Sacrifício Eucarístico, que Jesus quer estar conosco. E tem a comunhão espiritual também, né? Que é uma graça para muitos, para alguns que não podem ter acesso a isso, né? Mas que é muito diferente. É muito diferente, né? Não é substituível. É. Eu acho também importante ressaltar, né? Porque se fosse, a igreja, obviamente, já teria falado. Galera, quem não puder, tá de boa. E não é isso que é falado, né? A gente pode ver isso com a nossa própria vida. Exatamente. Tipo assim, não é uma coisa só que a igreja manda. É só ver a nossa experiência, né? Igual a Xanda falava também, que tipo assim, na falta da Eucaristia na vida dela, o tanto que isso prejudicou, né? Ela falou, eu tava doente e não sabia. Sabia. É, tava doente e eu sabia. Eu tinha conhecimento da minha doença. Sabia, só não podia ir atrás do remédio. É, o remédio foi... Eu acho uma coisa interessante que eu também escutei, essa eu tenho certeza foi de uma amiga do Padre Paulo, que ele dizia o seguinte, que muitas vezes as pessoas, elas não entendem a dimensão do que é a alimentação espiritual através da Eucaristia, né? E muitas pessoas começaram a fazer alguns paralelos, eu achei interessante porque ele explica bem de uma forma que a gente consiga entender, né? Que é assim, a pessoa que tá em pecado mortal ou que não está centrada, não tá, tipo, sem piedade mesmo, vai comungar, assim, a devida preparação, é como se fosse uma pessoa que tem anorexia e bulimia, sabe? Tipo, ela recebe o alimento e ela joga fora. Não consegue absorver. E aí as pessoas falam, tá, e um anorexia ou então uma pessoa desnutrida que come porcaria? Tipo, ela também não tá se nutrindo. E aí fizeram, tipo, um paralelo em relação a isso, né? E aí o Padre Paulo fala, tipo, não tem como, é impossível, pela própria lógica das coisas, que a Eucaristia fosse um alimento ruim. Então é o próprio Deus, obviamente é o melhor alimento que existe, tipo, não tem como. Então se a Eucaristia não está sendo efetiva na vida da pessoa, o problema não está no alimento, o problema está em quem recebe o alimento, né? Então também cabe uma reflexão pra gente nesse sentido. Se a Eucaristia não está nos edificando, não é algo na Eucaristia o problema, e sim em nós. E aí nós precisamos trabalhar a nossa vida pra que ela passe a ser efetiva, né? Então eu acho importante isso, porque deve ter, né? Eu já passei por isso em certo ponto, principalmente antes da minha conversão, de questionar, tipo assim, tá, se a Eucaristia ela santifica, por que tem tanta gente que ainda não é santa, né? Então olha a cabeça. E deve ter pessoas que pensam assim, né? Então acho que ajuda a exemplificar e mostrar mesmo a dimensão de como que funciona nesse sentido, né? Sim. Mas isso não acontece com a Eucaristia, né? Outros sacramentos também, às vezes, vem esse questionamento, né? De, ah, mas se perdoa o pecado, nos lava, nos torna filhos de Deus, então por que a gente continua pecando, né? É porque isso nos lava, nos edifica, dá frutos, mas infelizmente algumas consequências, né? Do pecado, algumas consequências temporais a gente vai vivendo ali e uma delas é a consciência, né? Que é a nossa tendência ao pecado, a tendência de continuar pecando, enfim. Mas que isso nunca deve ser uma desculpa pra que a gente não se esforce, né? Pra que a gente realmente não se levante, se alimente dos sacramentos, porque isso tantas vezes é uma tentação demoníaca, porque o demônio não quer que a gente se une a Jesus, não quer que a gente esteja com ele, não quer que a gente se confesse, não quer que a gente comungue, então, essa questão de, ah, nasci assim, vou morrer assim, sou pecador, não tenho jeito, lá, 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 isso não vem de Deus, né? A gente sabe perfeitamente. Então, que isso nunca se torne uma desculpa pra que a gente se afaste do Senhor, porque essa decisão é nossa. Deus, ele nos deixa muito livre, porque a fé, ela é justamente uma resposta de amor, uma resposta livre do coração. E a gente necessita dar esse passo, porque o Senhor já tem vindo em nossa direção. Então, a gente precisa justamente desejar, querer estar com ele e constantemente pedir a graça, né? Pedir a graça. Eu falo assim, muitas vezes, eu me coloco ali, a fé tá balançando, o negócio tá feio ali, o negócio... Eu falo, Jesus, me ajuda. Pedir a graça, porque o Espírito quer nos permear mesmo, o Espírito quer fazer morada em nós, quer nos ajudar. A graça, Deus deseja nos dar essa graça, né? E deseja produzir frutos, então é necessário que a gente peça. Eu não consigo, Jesus, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar justamente que o Senhor tá presente ali, na Eucaristia, eu quero te olhar, eu quero mesmo ter esse olhar fixo em vós. É aquela expressão, né? Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque tá de filha. Eu creio, mas aumenta a minha fé, ter atos de fé, atos de amor. Eu ficava perguntando assim, né? Eu sempre me pergunto, né? Vocês viram aqui que eu tenho muitos questionamentos na cabeça. Então, você atirou a sua vida, eu não sei. Um dia, um padre olhou pra mim e falou, você pensa muito, né? Acho que o problema é esse. E que é uma coisa boa, você ficou pra pensar, né? Porque... Vamos lá, enfim. Mas, justamente, aí o padre Paulo Ricardo falava assim, né? Eu ficava me perguntando, ah, o que são atos de fé, atos de amor, como eu faço isso, porque eu peco e com os meus pecados eu digo a Jesus que eu não o amo, que eu não quero. E eu muitas vezes tive que olhar pra ele e falar assim, Jesus, eu quero te amar. Me ensina. Eu sei que eu não consigo ser fiel. Eu sei que eu não consigo tantas vezes ser constante, mas me ensina o que é te amar verdadeiramente. me dar a fé o que eu não tenho. Então, é necessário a gente ter esse ato assim, de reconhecer diante de Jesus mesmo quem nós somos, como a Chanda falou. É essa miserável que Deus deseja salvar. É essa miserável aqui que Deus deseja habitar. Deus não me chamou porque eu era boa. Não me tirou lá, tipo, ah, porque essa aqui, ó, tem talento. Não, mas é porque eu era ruim mesmo, porque eu sou ruim. então eu preciso dele. A minha vida precisa ser transformada pela graça dele e que isso nunca deve ser uma desculpa. A minha fraqueza, os meus pecados, por isso que os sacramentos estão aí, pra nos curar. Porque todos os sacramentos, eles vão marcar algum ponto da nossa vida, né? O catecismo fala que ele acompanha o nosso crescimento espiritual, mas também o nosso crescimento enquanto pessoas. Então ele tá presente em cada etapa da nossa vida. Então é necessário, é, gente, tá aí, então vamos lá, né? Vamos deixar pra lá? Não, jamais. Então acho que fica um incentivo mesmo, né? Pra que as pessoas se reconciliem pelo sacramento da penitência e que elas retornem à comunhão, né? E celebrem também a festa de Corpus Christi, de fato, com piedade, com alegria e continuemos na nossa caminhada da fé. Sendo convictos e felizes de sermos católicos também, né? Sim, e assim, o que a Xanda falou também, né? De mostrar essa vivência com os nossos atos, né? Até a forma como nós nos portamos durante a missa. E que a partir desse momento, né? A partir também dessa festa, nós possamos mudar as nossas atitudes na missa e em relação ao corpo de Cristo, né? Tem um livro que se chama Alma de Todo Apostolado. É de um bispo. Ele é francês, eu não vou chutar o nome dele. Dom... Sabe em francês? Dom... É J.B. Chotar. Eu acho que é isso que se pronuncia. Alma de Todo Apostolado. E aí ele fala assim que uma alma fervorosa até um sinal da cruz converte. Então, que nós possamos mostrar com a nossa atitude a fé que nós temos, né? Tipo assim, mostrar para as pessoas e é esse o intuito da festa, né? De mostrar que nós cremos. Tipo assim, é para mostrar, para que todo mundo veja, que todo mundo saiba que aquilo é o corpo de Cristo. Então, que as nossas missas, a nossa vivência nas missas seja diferente a partir, né? Dessa festa. E é que nós possamos mostrar desde o sinal da cruz que nós estamos participando de uma celebração eucarística, né? Que aquilo é o ápice da missa. Aquele é o esposo da minha alma. Não é... Não tem como ser indiferente dessa forma. Então, que o nosso ajoelhar, que o nosso levantar, que o nosso sentar, que a nossa atenção seja sempre voltada. De modo que as pessoas também possam enxergar nisso e ajudar as outras pessoas a viverem a fé delas dessa forma, né? Que nós possamos converter sem falar palavra nenhuma, mas com os nossos atos, com a nossa atitude. E para aumentar essa devoção à eucaristia, podemos pedir ajuda a um grande santo, né? São João Paulo II escreve a Eclésia de Eucaristia e que traz ali muitos motivos para que nós continuemos a amar a eucaristia. E ele finaliza o documento da seguinte forma. Se a razão experimenta os seus limites diante deste mistério, o coração iluminado pela graça do Espírito Santo intui bem como comportar-se entranhando-se na adoração e num amor sem limite. E ele nos convida a fazer dos nossos sentimentos os sentimentos de São Tomás de Aquino, que, como a Laiane falou, ele produziu alguns cantos, alguns hinos para a celebração de Corpus Christi. E ele fala assim, nesse canto, Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Então, que possamos lembrar que nos uniremos na Eucaristia como foi a forma que o Bruno foi tocado muito belamente partilhado por ele, em que todos nós podemos nos unir nessa Eucaristia para que, no momento certo, nós possamos nos unir lá no céu e continuar intercedendo para que mais e mais pessoas tenham acesso a isso. Porque aí não vai ter mais o sentimento de sermos órfãos, nós estaremos unidos, o nosso coração vai estar ligado. Então, que São João Paulo II nos ajude a crescer nessa devoção, que Santa Teresa de Calcutá nos ajude a respeitar cada vez mais esse sacramento que nos foi deixado para que tenhamos saudade e busquemos nele esse crescimento que ele deseja para nós. Porque a festa vai ser boa quando chegar lá. Me disseram que a festa é boa, que eles já estão lá comemorando muito e eu quero muito poder chegar lá e celebrar junto com eles. Amém. Eu acho que se São João Paulo II terminou assim, a gente podia já também ir lá em cima. Dá uma com esse barulho. Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Então, beleza. Gente, esse foi o nosso Fato de Papo. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Pedir encarecidamente que vocês olhem para a nossa missão com carinho. Somos todos voluntários, vivemos da providência, precisamos de ajuda. Então, tornem colaboradores nossos se vocês puderem, se vocês tiverem esse chamado ao coração de vocês. Se vocês quiserem nos conhecer melhor, temos as nossas redes também, é arroba campusunderlinefidei. Temos outros programas também de formações como a Fé Partilhada. Temos alguns encontros presenciais também, caso vocês queiram vir, ficamos no Instituto Campus Feeder mesmo, no Google Maps já tem. E temos também missionários em outros lugares, em outros estados. Então, a rede está crescendo e isso é um motivo também que nos leva a buscar novos horizontes e querer e precisar de ajuda. Então, olhem para a gente com bastante carinho. Beleza? Santa Tereza de Calcutá, rogai por nós! I'm a man on a mission I'm a man on a mission I don't need no permission I'm a man on a mission Take it up, I ain't waiting and wishing Take it up, I got that ambition Take it up, I'm a man on a mission